Olá, estamos ao vivo, boa noite, salve Maria, estou aqui com minha imagem de Nossa Senhora das Graças que está me acompanhando há um bom tempo já. Li, Júlio, pessoal entrando, boa noite, boa noite, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos chegando à nossa última live do projeto Meu Caminho com Maria. Se você não sabe sobre o que se trata esse projeto, são 30 dias que nós começamos no dia 13 de outubro, caminhando com Maria para quê? Conhecendo mais, nós possamos amá-la mais. Todas as lives que foram realizadas aqui estão no meu canal no YouTube também, se você não assistiu, tá bom? Essa camisa aqui está sendo sorteada, tá? Vai ser sorteada no dia 13 de novembro, esta camisa e um rosário, tá? A foto oficial do sorteio está no feed do meu Instagram, então corre lá e participa, você vai ganhar uma camisa do seu tamanho, você vai escolher, e um rosário do meu ateliê, tá bom? Então não perde tempo não, participa lá. E para você que não ganhar a camisa, você pode reservar, entra lá, o link está na minha bio do Instagram, você entra lá, coloca os seus dados e reserva o seu tamanho, tá bom? Então hoje, olha, vocês enviaram várias perguntas, dúvidas sobre Nossa Senhora, e quem vai responder essas perguntas é o Hélio Maria, nosso querido amigo, que já esteve aqui conosco, contando o testemunho dele, que é maravilhoso. Se vocês não assistiram, convido vocês a assistirem, está lá no meu canal. Você que está chegando agora, não saia, fique aqui, tem muita coisa linda para acontecer. Hélio é muito abençoado, muito ungido de Nossa Senhora, então vou chamar ele aqui, para que nós possamos começar a nossa conversa. Que Nossa Senhora passe à frente dessa live, possa tocar os corações, para que nós possamos realizar sempre a vontade de Deus, né? Vamos aqui chamar o Hélio. Vamos aguardar. Hélio, meu amigo! Salve, Maria! Salve, Maria! Ó, tô aqui também, hein? Aí, ó, com a camisa, meu caminho com Maria. Que alegria, Hélio, mais uma vez te receber aqui. Uma honra. Então, se apresente para quem ainda não te conhece, eu acredito que as pessoas já conheçam, mas se apresente e a gente vai começar as perguntas, então. Amém! Salve, Maria! Primeiramente, Bruna, também quer dizer que é uma alegria, uma honra imensa para mim, poder contribuir nessa inspiração que Nossa Senhora colocou no seu coração, nesse um mês caminhando aí com Nossa Senhora. Então, me apresentando, aqueles que ainda não me conheciam, me chamo Hélio Maria, eu moro numa cidade chamada Novo Gama, uma cidade do entorno de Brasília. Sou fundador de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana. Sou casado há nove anos, pai, graças a Deus, de seis filhos. Minha esposa está grávida do sexto filho e sete meses. E nós estamos aí na caminhada há quase dezessete anos e há mais de dezesseis anos que eu tenho viajado o Brasil e fora do Brasil para fazer pregação, sobretudo, congressos, retiros marianos. Isso aí! Gente, então, olha, se vocês não seguem ainda, super indico. Hélio tem um canal no YouTube também, onde ele posta várias aulas maravilhosas com muito, muita informação, formação. Então, olha, sigam o Hélio no Instagram, no YouTube e ele tem a loja também. Né, Hélio, que vende camisas, muita coisa linda. Ótimo! Então, vamos começar com as perguntas que vocês mesmos enviaram, né, para saber mais sobre Nossa Senhora. Olha, e o que eu não souber, povo, tenha paciência, hein? Ah, tá! Vamos começar, então. Nossa Senhora teve irmãos? É, então, não que eu saiba, né? Inclusive, eu, até onde eu tenho estudado, eu não vi nada em relação se ela teve ou não teve irmãos. Não sei se você já leu algo em relação a isso. Então, nos escritos de Maria Valtorta, que eu até fiz uma live esses dias, expliquei para o pessoal, que são revelações privadas, né? Que tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. Mas lá, comenta que não, que Nossa Senhora não teve irmãos. Porque conta a vida, né, de Santana e São Joaquim, conta que eles eram estéreis, esperaram 20 anos para ter Nossa Senhora e tiveram apenas ela. Ótimo, é perfeito. Exatamente. Agora, número dois. Nossa Senhora teve outros filhos? Não, não, até porque nós temos um dogma de fé, que é a virgindade perpétua, né? Que diz que Nossa Senhora foi virgem antes, durante, pós-parto. E mesmo depois que ela teve Jesus, ela não teve mais nenhum outro filho. Embora a Sagrada Escritura apresenta no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos, alguns supostos irmãos de Jesus, e dá nome até mesmo a esses irmãos de Jesus, que seria Tiago, José, Judas e Simão. Mas na própria Sagrada Escritura a gente vê que aquilo que a doutrina protestante ensina hoje, dizendo que esses são irmãos de sangue, isso é um ensinamento que é bem ultrapassado, porque já no século V, Santo Agostinho explicou que no hebraico, no aramaico, não havia palavras para parente próximo. Então, esses irmãos de Jesus, na verdade, são parente próximo, né? E a própria Sagrada Escritura nos mostra quem é eles, por exemplo. Um do nome desses Tiagos é um apóstolo, né? Por exemplo. Então, São Paulo diz lá em Gálatas 1,19, ele diz assim, que voltando de Jerusalém não encontrou nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, esse Tiago, irmão do Senhor, é um apóstolo. Lógico que eu já vou adiantar, esse apóstolo é Tiago, São Tiago o Menor, que escreveu a epístola. Mas nós temos dois Tiagos que foram apóstolos. Isso basta a gente ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 3 em diante, traz o nome dos apóstolos e fala do Tiago Maior, que é filho de Zebedeu, e fala também de Tiago o Menor, que é filho de Alfeu. Então, só por aqui já dá pra gente derrubar a tese protestante, que de fato ele é irmão de sangue de Jesus. Porque Nossa Senhora não foi casada com Alfeu, então como é que Tiago o Menor, que é filho de Alfeu, seria filho de Nossa Senhora? E ela também não foi casada com Zebedeu, então como é que Tiago Maior seria, então, também irmão de sangue de Jesus, né? Então, a gente vê na própria Sagrada Escritura que ela não teve mais filhos e que esses irmãos de Jesus se tratam, na verdade, de parentes próximos. Se nós fôssemos pegar também o Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 40, fala que aos pés da cruz tinha Nossa Senhora e algumas mulheres que observavam ali de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o Menor e de José. O outro não é José, então a gente já vai identificando na própria Sagrada Escritura que eles não são irmãos de sangue de Jesus, mas se trata de parentes próximos, né? Mas essa é uma dúvida muito frequente que uma boa parte dos católicos tem. Então, ela não teve mais filhos, né? E já que eu citei sobre isso, talvez seria interessante colocar um fundamento protestante, que até então é até um pouco forte. Eles pegam Mateus, capítulo 1, versículo 25, que diz que São José não conheceu Nossa Senhora até que ela desse a luz. Então, quando a gente escuta, lê esta palavra, até, a gente começa a pensar que depois que ela, então, deu a luz a Jesus Cristo, São José teve algo com ela e aí sim ela poderia ter tido outros filhos. Só que esse até, dentro da Sagrada Escritura, dentro daquilo que é na língua do hebraico, né? Do grego, melhor dizendo, também, não quer dizer muita coisa. Por exemplo, o mesmo São Mateus vai dizer assim, que Jesus estará conosco até os finais dos tempos. Então, quer dizer que até o final dos tempos Jesus vai estar conosco. Depois, no final dos tempos, Deus vai nos abandonar? Seria isso, por causa da palavra até, né? São Paulo também diz lá em Filipenses, capítulo 2, que Jesus, sendo ele de condição divina, se humilhou assumindo a forma humana, humilhou-se ainda mais, tomando a forma de escravo, e que foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então, até morrer na cruz, Jesus era o filho mais obediente. E depois que morreu na cruz, se tornou um filho desobediente? Pior ainda, é quando a gente vê no Antigo Testamento, quando fala de Micol. Micol era filha do rei Saul, e o sonho de Micol era ser mãe. E ela morre sem ser mãe. E o texto diz assim, e Micol não foi mãe até o dia de sua morte. Então, depois de morta, ela foi mãe. Então, esse até não quer dizer muita coisa dentro da Sagrada Escritura, né? Então, quando se fala que São José não a conheceu até que desse a luz, não quer dizer que depois que ela deu a luz a Jesus, São José teve, vamos dizer assim, aquilo que é próprio da vida conjugal com Nossa Senhora. Então, de fato, ela é virgem antes, durante o pós-parto, e não teve outros filhos, né? Aliás, ter, tem, que seria nós, né? No sentido espiritual. Mas filhos mesmo de sangue, somente ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que aula! Que aula! Quem não está aqui, está perdendo, hein? Então, depois que terminar essa live, vocês vão enviar pra todo mundo, depois eu vou salvar e colocar no YouTube também, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Uma outra dúvida muito frequente, Hélio, que várias pessoas perguntaram, Como foi a morte de Maria? Ela morreu e ressuscitou? Ou foi direto para o céu? Então, isso aí está dentro de um outro dogma, que é o dogma da Assunção. De fato, Nossa Senhora morreu, né? E, mas, lógico que os santos padres vão explicar que a morte de Nossa Senhora foi uma morte tranquila. Então, o Padre Júlio Maria, nesse livro, que eu já quero até indicar, ó, gente, aqui tem coisa lindíssima sobre a morte de Nossa Senhora, da livraria do Anderson Reis, editora Imaculada. E aqui, ele explica o seguinte, né? Agora, eu tenho que lembrar, eu vou pegar coisas daqui, coisas de outros lugares onde eu li, tá? Então, assim, são três coisas que tornam a morte penosa. Primeiro, o remorso do pecado. Segundo, a incerteza do céu. Então, quando eu penso que eu pequei, eu já começo a falar, Ah, meu Deus, será que eu vou ter o céu ou não vou ter o céu? E o terceiro é o apego. E Nossa Senhora não tinha, por exemplo, remorso de pecado, porque ela nunca pecou. Nossa Senhora não tinha incerteza do céu. Até porque ela carregava o próprio céu no ventre, né? Jesus veio a nós por meio dela. E ela também não tinha apego. Então, como é que se deu a morte de Nossa Senhora? Foi uma morte tranquila, porque ela não tinha nada dessas três realidades que tornam a morte penosa. E o Padre Júlio Maria diz, nesse livro aqui que eu apresentei, que tem três pontos em que o amor interfere na vida e na morte. Que seria o quê? Ele fala que Nossa Senhora morreu de amor por Deus, morreu por Deus, morreu por amor a Deus e morreu no amor de Deus. Por isso a igreja, ela cita aquela parte lá do Cântico dos Cânticos, acho que é capítulo 5, versículo 8. É isso mesmo, que diz assim, Eu estou enferma de amor. Então, a causa da morte em Nossa Senhora foi amor. É interessante também que lá em Apocalipse, perdão, 14, versículo 13, São João diz que ouviu uma voz do céu que dizia, Felizes os mortos que morreram no Senhor. Então, a Virgem Maria, a causa da sua morte foi essas três realidades. Ela morreu de amor, por amor e morreu no amor. A gente vê, por exemplo, São Paulo, né? Inflamado de amor por Deus, dizendo assim, que ele não via a hora da alma dele desprender do seu corpo para poder estar com Deus. Então, se São Paulo vivia isto e falou isto, imagina Nossa Senhora. Então, a causa da morte dela é isso, né? A alma puríssima de Nossa Senhora não via a hora de subir ao céu, de contemplar Deus. Então, ela morre e aí tem uma coisa muito bonita que os santos padres vão dizer e de modo especial também isto é narrado por São Dionísio ou Ariopagita. E São Dionísio, a gente encontra a própria Sagrada Escritura falando dele lá em Atos dos Apóstolos 17, 34. Ele se converte numa pregação de São Paulo e ele vai narrar exatamente sobre essa questão da morte também de Nossa Senhora e os outros santos padres dizem que milagrosamente Deus permitiu com que os apóstolos fossem para Jerusalém porque até então existe uma grande hipótese que a morte dela se deu em Jerusalém e ali em Jerusalém os apóstolos estavam em volta com exceção de um apóstolo, gente. Adivinha quem? Santo Tomé. Porque estava pregando, evangelizando nas terras das Índias, uma coisa assim. E aí então Nossa Senhora dá o último suspiro de amor e ela morre, ela é septada e aí depois aqui o servo de Deus, o Padre Júlio Maria fala que os nove coros angélicos veio buscar a Nossa Senhora onde ela foi levada para o céu de corpo e alma e onde ela é recebida pelo pai como sua filha amada recebida pelo filho como sua querida mãe e recebida pelo Espírito Santo como a sua esposa imaculada. Depois de três dias da morte de Nossa Senhora chega Santo Tomé e ele implora os apóstolos porque ele queria ir na sepultura, no sepulcro ver Nossa Senhora, olhar para ela já que ele não teve presente no dia da morte dela. E aí é quando então remove aquela pedra e vão encontrar a mortalha dobrada a mesma coisa como aconteceu com Nosso Senhor Jesus Cristo quando ressuscita. Então de fato ela morreu e eu acho lindo quando os santos dizem que a causa da morte dela foi amor e saudade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Nossa Senhora não via a hora de subir ao céu para estar ao lado de quem ela tanto ama. Hélio, eu nunca tinha ouvido alguém falar tão lindamente sobre este dogma. Estou encantada, estava anotando tudo aqui e depois eu vou rever tudo isso para anotar que eu não consegui anotar agora. Bruna, e é porque eu estou pulando. Gente, vocês vão ler os relatos aqui da Assunção, da morte dela. A gente lê chorando. Já vou encomendar esse livro. Gente, olha, tem na Editora Imaculada do Anderson Reis. Anderson Reis. Lá no meu canal tem uma live com ele também que tem lá o site. O site tem tudo lá indicando onde vocês encontram, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. Essa aqui a gente já respondeu na primeira. Vamos para a quinta pergunta. Com quantos anos Nossa Senhora teve o menino Jesus? Então, aí nós temos que recorrer às revelações privadas, né? Eu acho que foi até... Você mesmo tinha comentado comigo que nos escritos de Maria Valtorta fala que ela tinha ali aproximadamente 16 anos. E a igreja trabalha muito com isso. Às vezes a gente não consegue dar uma data exata, né? Mas a igreja fala de aproximadamente. Então, nos relatos de Maria Valtorta tem essa parte que seria ali aproximadamente aos 16 anos, né? Aí se você quiser acrescentar mais alguma coisa que talvez você tenha lido, ou até mesmo o pessoal no comentário, né? Se quiser ir comentando mais em relação a isso. Mas até onde eu sei seria isso. Isso, exatamente. Tanto que nos escritos de Maria Valtorta, ela cita que Nossa Senhora se casou aos 15 anos, ficou durante um ano sem morar com São José, esperando completar os 16 anos. E depois de alguns meses, ela recebeu a visita do anjo e assim teve Jesus, né? Aproximadamente 16 anos ela recebeu. 16 anos. Isso, vamos para a próxima. Como foi o nascimento de Jesus? Então, o nascimento de Jesus, a gente vê na própria Sagrada Escritura, né? Fala sobre, tanto sobre a concepção viginal, mas também o nascimento de Jesus é bonito isso, porque também se deu de uma maneira viginal. Dentro dessa questão da vigidade perpétua de Nossa Senhora, alguém uma vez falou assim, ah, mas como é que uma mulher dará luz e continua virgem, né? Então, a igreja ensina que o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora é um sinal da divindade de Deus. Por quê? Lembra que Isaías disse isso, né? O próprio Deus vos dará um sinal. Qual seria um sinal? Que uma virgem conceberia e ela iria dar a luz a um filho. Então, mesmo Jesus nasce, então, de uma maneira milagrosa. E o grande sinal é esse que vai dizer São Justino no século II, que todos os grandes homens profetas da Sagrada Escritura, eles nasceram de uma maneira milagrosa. Só que nasceram, por exemplo, de pessoas que eram idosas e estéreo. Jesus não está nascendo de uma idosa, mas nasce de uma jovem, que também não era estéreo, mas que era virgem, né? Então, a virgindade, de fato, é um sinal da divindade de Deus. E Jesus nasce de uma maneira milagrosa, e aí até concluindo aquilo que eu falava em relação à virgindade perpétua de Nossa Senhora, Ele, ao nascer, Ele não rompe a virgindade de Nossa Senhora, mas Ele vai perpetuar a virgindade de Nossa Senhora, que é o que a igreja diz. Ah, Elio, mas como é que se dá aí, gente? Primeira coisa, ela está dando a luz a Deus, o Filho de Deus, que também é Deus. A mesma coisa como, por exemplo, os apóstolos estão na sala do cenáculo, trancado, com medo dos judeus, e está no Evangelho de São João, capítulo 20, Jesus, de repente, se põe no meio dele e diz assim, a paz esteja convosco. Então, ou seja, aqui três realidades que eu quero trazer. Ou Jesus atravessou a parede, ou Jesus atravessou o teto, ou Jesus atravessou a porta. Ou Deus não pode passar por uma dessas realidades com o seu corpo, uma vez que Ele é Deus. Assim também Jesus passa pela Virgem Maria, sem romper a sua virgindade. Então, Ele nasce de uma maneira milagrosa, porque aquele que teve o poder de ser concebido de maneira virginal, será que não teria o poder também de nascer de uma maneira virginal? Então, o nascimento, o parto virginal de Nossa Senhora, é extremamente importante, porque é um sinal da divindade de Deus. Isso. Perguntaram aqui, Hélio, por que Jesus nasceu num lugar tão simples, de uma forma tão precária, sendo Deus, né? É, assim, tem coisas do nascimento de Jesus, foi até bom essa pergunta, que a gente, ó, a primeira coisa que nós precisamos entender, gente, toda a vida de Jesus é um ensinamento. Não só quando Ele fala, mas os gestos, as atitudes, aquilo que Jesus fez, tudo isso é ensinamento pra nós. Jesus nasceu aonde? Por exemplo, em Belém. Belém significa casa do pão. Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 35 e diante, que Ele é o quê? Ele é o pão vindo do céu. Quando Jesus nasce, Nossa Senhora põe Ele aonde? Na manjedoura. A manjedoura, vai dizer, São Máximo confessou, era o lugar onde colocava alimento para os animais. Então, ou seja, Jesus, sem abrir a boca, Ele está dizendo que além de se fazer homem para nos salvar, Ele também se fez para nós alimento. Onde nós nos alimentamos, Jesus? De modo bem especial, no Santíssimo Sacramento. Mas por que Jesus também nasceu ali? Lembra que Nossa Senhora e São José procuravam um lugar para o menino Jesus nascer e não havia lugar para ele. Nós podemos também fazer uma interpretação espiritual. No Natal, por exemplo, Jesus bate em vários corações, mas que infelizmente vão fechar a porta do coração para que o menino Jesus nasce. Então, Jesus nasce ali, ali também por causa dessa questão de que não havia lugar para ele, mas também para aquilo que São Paulo diz lá, não lembro se é a primeira ou é a segunda carta aos corintios, ele diz que aquele que era rico se fez pobre. Então, a gente consegue enxergar isso também quando Jesus nasce ali no meio dos animais. E eu trago isso para a minha vida em todo o Natal, que às vezes os animais foram muito mais dignos do que nós. Porque às vezes a gente tranca o nosso coração, pelo pecado a gente se tranca para aquilo que é a graça de Deus. Então, nós já estamos aí no mês de novembro, vamos nos preparar para o Natal e que Jesus Cristo encontre um lugar do nosso coração para que a Virgem Maria possa dar à luz, gerar o Cristo também no nosso coração. Amém! Quantos ensinamentos lindos o pessoal está falando aqui, aprendendo muito, amando a live. Que bom que eu não consigo ver aqui muito, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu estou lendo aqui, se tiver mais alguma pergunta, eu vou colocando. Vamos continuar então. Como foi a vida de Nossa Senhora após a morte de Jesus? Com quantos anos ela morreu? Ah, então, aqui também nesse livro, na parte da morte, é interessante, que fala assim, Isso aqui ele vai usar, o título dessa parte são fatos históricos, que ele vai recorrer à tradição da igreja, vai recorrer àquilo que são os escritos dos santos padres dos primeiros séculos da igreja. E aqui ele nos relata que, por exemplo, na ocasião de Pentecortes, Nossa Senhora tinha ali 47 anos, e que depois disso ela ainda permaneceu mais 20 anos. Por quê? Porque aquela que gerou a cabeça da igreja, e não só gerou, porque uma mãe não só gera, mas a mãe, além de gerar, ela dá à luz, além de dar à luz, quer dizer, ela educa, ela ensina, ela forma. Então, aquela que gerou a cabeça da igreja, que educou, que formou, que ensinou, ela também precisaria educar e formar os membros dessa cabeça que é a igreja. Então, Nossa Senhora permaneceu ali para ensinar a igreja, educar a igreja, ensinar a igreja tudo aquilo que é também em relação ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, São Pedro Julião, que era conhecido como padre do Santíssimo Sacramento, e a mãe dele, quando ia na missa, ele pequenininho, Bruno, eu lembrei disso, vou colocar aqui, na hora que o padre elevava a hórtia consagrada, a mãe pegava o menino e elevava também, né? E ele pequenininho já ficava, a mãe já direcionava ele ali para o Santíssimo Sacramento, e foi um grande santo apaixonado pelo Santíssimo Sacramento. Ele que deu à Nossa Senhora o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, e ele também fala isso, que Nossa Senhora permaneceu ainda esses 20 anos na igreja, para ensinar a igreja a adorar Jesus, porque Nossa Senhora foi a maior adoradora do Santíssimo Sacramento. Então, ela ficou para ensinar, adorar, comungar, a rezar, a fazer tudo aquilo que são essas verdades de fé, né? Alguém pediu para mostrar aqui novamente o livro? O livro é esse, ó, gente, ó. O nome é Em Defesa de Nossa Senhora Contra os Ataques Protestantes. Padre Júlio Maria, que está em processo aí de beatificação, vocês podem encontrar na editora imaculada do Anderson Reis. Isso aí. Então, está respondido, vamos para a próxima, que a gente tem muitas perguntas, e nós, ó, já se passaram meia hora, eu nem vi. É rápido demais, né? Muito rápido. Vamos continuar, então. Nas aparições, Nossa Senhora nos pede para rezarmos o rosário. A oração somente do terço é válida também? Sim. Acho que é importante falar, né, Elia? As pessoas têm muita essa dúvida. Até porque, por exemplo, na Itália, em outros lugares, Portugal, né? Eles entendem que o terço é o rosário. A gente chama de terço, mas lá eles chamam o terço de rosário. E quando eles se referem ao rosário todo, como nós entendemos aqui no Brasil como rosário, eles falam o rosário completo, né? Então, de fato, Nossa Senhora pediu, né, para que as crianças rezassem o terço, né? Aquilo que fala, reza o rosário, mas, na verdade, ela pediu para rezar o terço, né? Então, assim, lógico que o terço, ele é válido, né? Então, quem puder rezar o rosário, melhor ainda. Eu vi até um padre exorcista, o padre Duarte Lara, falando que ela pediu um terço, mas, nessas aparições, né, que até a igreja vem estudando, ela agora tem pedido o rosário. Por quê? Porque a coisa tem ficado mais tensa, né? Vamos dizer assim, como dizia Santo Agostinho, Santo Agostinho até lamentava, dizendo, eu tenho dó dos cristãos dos últimos tempos, porque nós lutamos com o demônio preso, e eles lutarão com o demônio solto. Então, é mais natural agora, Nossa Senhora pede o terço, né? Pediu o terço, agora começar a pedir o rosário, porque a batalha é muito maior. Não há dúvida de que a gente está lutando com o demônio solto. Hoje é tudo muito descaradamente, né? As coisas aí, no mundo, enfim. Então, quem não tem o costume do rosário, vai começando pelo terço, né? E vai progredindo. naquilo que nós falávamos na primeira live aqui, vai repetindo, né? Realizando o ato que vai te levar ao hábito, né? A repetição do ato nos leva ao hábito. Então, vai rezando o terço, quem sabe depois dois terços, três terços, quem sabe, né? O quarto terço, que embora não é obrigatório, como diz o São João Paulo II, mas é louvável com que se reze. Isso mesmo. E olha, durante uma semana, você vai ter rezado um rosário. Se você reza um texto por dia, né? Em quatro dias, você rezou. Então, fique tranquila aí. Vamos para a próxima. Maria, pode atender um pedido meu para uma amiga protestante? Sim. Nossa Senhora, vou dizer uma coisa meia louca aqui, mas vocês vão entender. Nossa Senhora ama a todos, como uma mãe. Uma mãe pode ter dentro de casa um filho que ama muito ela e um filho que seja rebelde, desobediente, que afronta ela, que não aceita ela como mãe. Mesmo que aquele filho não queira que a sua mãe não seja sua mãe, ela vai ser sua mãe. Não tem para onde a gente correr disso. A mesma coisa em relação aos protestantes. Os protestantes não querem ter ela como mãe, mas a Virgem Maria quer tê-los como filho. E aí eu quero dizer onde seria uma coisa que pode chocar muitos. Eu acredito que talvez os olhos de Nossa Senhora ainda estejam mais voltados para eles do que para nós. Às vezes a mãe tem um filho que é obediente, que está sempre em casa, faz a vontade dela e tem aquele que dá trabalho e o que está em casa pode achar. Poxa, eu estou aqui fazendo tudo para minha mãe, minha mãe ama mais o outro, o outro usa droga, o outro bebe, xinga ela, faz isso e aquilo. Mas não é que a mãe ama mais aquele. Na verdade, é porque o filho mais doente requer mais cuidado. Então eu creio que é possível sim, até porque existe aquela questão de Nossa Senhora medianeira de todas as graças, onde, por exemplo, o Papa Pio XII, entre outros, e vários santos, vão dizer que nenhuma graça vem do céu que não passa pela mão dela. Então, se até um protestante a graça que ele recebe pode ter certeza que veio pelas mãos de Nossa Senhora, porque eles não querem ter ela como mãe, mas a Virgem Maria nunca deixou de querê-los tê-lo como filho, de não só querer ter como elas a têm eles como os seus filhos. Então ela pode sim receber esta oração e derramar sim graças no coração deles também. Sim, olha só, gente, estamos com 96 pessoas aqui, envie esse aviãozinho aqui para os seus amigos, ainda dá tempo de mais gente participar e aprender sobre essas riquezas. então envie para mais pessoas para que mais pessoas venham, tá bom? Amém. Então vamos continuar aqui. Existe algum livro que fale sobre todos os títulos de Nossa Senhora? Nossa, Bruna, de cabeça agora eu não me lembro, mas com certeza existe sim, com certeza existe sim. Eu acho que uma vez eu vi um numa livraria, mas eu não cheguei e comprá-lo. Mas é possível encontrar, gente. Eu lembro que eu pesquisei uma vez e eu encontrei um site, ele não é em português, mas lá tem todas, inclusive tem 16 que são aprovadas pela igreja, porque nem todas as aparições, Nossa Senhora recebe os nomes por vários motivos, né? e pelas aparições existem 16 e lá tem todas elas, o local, a data da aparição, a mensagem, depois eu vou procurar esse site e vou deixar para vocês, tá bom? É muito interessante. Ótimo. Ó, mais gente está chegando aqui. Glória a Deus. Aqui perguntaram, Hélio, qual é a maior virtude de Maria? Olha, eu ousaria dizer que foi a sua humildade. Você vê que São Bernardo faz uma explicação muito bonita até naquilo que Nossa Senhora fala no Magnífico. Fala bem assim, ele olhou para a humildade da sua cela. Inclusive, São Bernardo de Claraval, ele até fala, né? Não foi nem tanto a virgindade, mas foi a humildade. Porque ele fala que um virgem sem humildade também não adianta nada, né? Então, eu creio que seria assim, a maior virtude dela seria a humildade, porque a humildade é mãe também das outras virtudes. Sim, perfeito. Mais uma pergunta aqui. É engraçado, eu não estou achando aquela outra, mas me fizeram. Eu não anotei aqui, mas vou fazê-la agora. Isso. Nossa Senhora não é onipresente, onipotente, onisciente, como ela pode atender os pedidos, interceder por todos? É, isso aí entra na questão da comunhão dos santos, né? Então, por exemplo, de fato, Nossa Senhora não é só Deus onipresente, onisciente, onipotente. Só que Nossa Senhora já não está mais nessa realidade que nós vivemos. Ela está agora no tempo de Deus. E se eu não estou enganada, foi Santa Elizabeth da Trindade que diz assim, por exemplo, o céu não é um lugar, o céu é um estado, ou seja, quem está no céu está em Deus. Então, Nossa Senhora, ela não é onipresente, mas ela está naquele que é onipresente, né? E pelo fato dela estar, então, Deus concede ela por graça para que ela participe disso. quando a gente olha para a realidade da igreja, por exemplo, alguns santos, mesmo aqui nessa terra, nesse mundo, no nosso tempo, estavam tão unidos a Deus que nenhum santo é onipresente, mas, por exemplo, Deus permitiu que Padre Pio, um dom que nós chamamos de bilocação, poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, uma graça de Deus. Então, se São Pio teve essa graça, o que dirá de Nossa Senhora? Então, mesmo que ela não seja onipresente, onisciente, onipotente, mas por ela estar em Deus, Deus concede ela esta graça. Eu até vi hoje o Padre Paulo Ricardo também falando sobre isso, onde ele fala sobre isso. Então, Deus é onipresente por graça, por poder, porque Ele é Deus. E Nossa Senhora poderia ser por graça, porque Deus está concedendo isto a ela. Por que isso? E por que isso? Porque Deus quis começar a salvar o mundo por meio dela e Deus é imutável. Então, Ele não muda. Ele quer que todas as graças vêm do céu por meio dela. São Luís diz no tratado que ela se tornou tesoureira, administradora das graças, dos bens espirituais. Então, Deus não muda. Deus quis assim e é assim até hoje. Então, ela estando em Deus, Deus pode sim conceder a ela esta graça dela ouvir as nossas orações, dela nos socorrer, porque Deus permite isso por graça. É aquilo que diz Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim, Deus nos criou sem nós, mas Deus não quer nos salvar sem nós, sem a nossa participação. Isso é muito bonito. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, de fato, a criação foi o único momento onde Deus não utilizou de nós. Mas, depois disso, tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele quer que nós, as suas criaturas humanas, estejam junto com Ele. Por exemplo, lá em Caná, Deus poderia muito bem fazer do nada aquela água se tornar vinho ou mesmo que não tivesse até a tampa, se Ele quisesse, Ele poderia a água ficar até a tampa. Ele não precisaria mandar o servente encher as talhas. Mas, por que Ele pediu? Porque Deus quer que o ser humano colabora na obra de Deus. Então, Nossa Senhora está lá no céu trabalhando, diz a Lumen Gêncio. Os santos, aqueles que estão em Deus, eles não estão lá no ócio, que a gente acha que no céu vai fazer o quê? Ficar deitado lá na rede? Não sei se tem rede, pé de coco, tudo bem lá. Não, eles estão lá, lá não é, fica no ócio, eles estão lá trabalhando. Então, Nossa Senhora também trabalha ainda no céu em prol da salvação dos seus filhos. Deus, né? Então, por graça, Deus pode sim conceder a ela essas questões, embora ela não seja nada de onipresente, onisciente, onipotente. Não sei se deu para explicar, talvez aí, para o povo entender. Deu, com certeza, com certeza, ficou muito claro. As pessoas estão colocando aqui, fala, por favor, sobre as virtudes de Maria. Você falou sobre a humildade. A humildade. Você acredita ser a mais importante, né? Mas, assim, sobre as outras virtudes, tem alguma coisa que você quer colocar? Vamos dar uma pincelada, porque é muito grande, mas, por exemplo, tem também a virtude do desapego de Nossa Senhora, da pobreza. Então, isso a gente encontra no Glória de Maria, quem quiser aprofundar. Quando os reis magos, por exemplo, levaram ouro, incensa e mirra e deu ali para Nosso Senhor Jesus, vai dizer, como é, fala o próprio Santo Afonso, que quando os reis magos foram embora, Nossa Senhora mandou doar aquilo aos pobres, porque ela tinha feito voto de pobreza, de desapego. Tanto que a gente vê que quando alguém, os pais levavam o filho no templo para ser circuncidado, quem tinha dinheiro mandava sacrificar um cordeiro. Quem não tinha dinheiro eram pombas, essas coisinhas, dois pares de rolinha, então, que foi exatamente o que foi oferecido ali em relação a Nosso Senhor Jesus Cristo. ela também teve essa virtude do desapego, de ter feito a Deus um voto de pobreza, como a gente encontra. A humildade dela, que é extraordinária, só acrescentando mais algumas coisas, são, por exemplo, quando a Virgem Maria entra na casa de Santa Isabel, Santa Isabel fica admirada com a visita dela. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Mas vai dizer São Bernardo que mais admirável era o motivo da visita. Por quê? Porque ela estava indo lá para servir. Então, às vezes, a gente, quando vê uma pessoa que é orgulhosa, fala, ah, fulano, ciclano, é tão orgulhoso, orgulhosa, que parece que tem um rei na barriga. Ela tinha, sim, um rei na barriga, mas ela se colocou a serviço. Outra virtude de Nossa Senhora é a sua caridade, o seu amor. Tanto que ela foi conduzida, ela foi apressadamente para a casa de Santa Isabel. E aí o Beato José Alamano diz que o que levou Nossa Senhora para a casa de Santa Isabel foi exatamente o quê? A caridade, a virtude da caridade. E o que mais? A oração dela, o Santos fala que Nossa Senhora estava tão unido em Nossa Senhora que ela, mesmo dormindo, ela meio que estava em Deus, assim, de uma maneira tão profunda que mesmo dormindo, diz que era como se fosse uma oração, uma meditação contínua de Nossa Senhora. E os santos vão citar aquilo que está lá no Cântico dos Cânticos. Eu dormia, mas o meu coração velava. Então Nossa Senhora até dormindo, ela glorificava Deus. Então a sua caridade, o seu amor para com Deus, o seu amor para com o próximo, para com a humanidade, a paciência de Nossa Senhora, isso a gente vê de maneira profunda aos pés da cruz. Talvez se fosse eu estaria ali blasfemando contra Deus, murmurando, porque que Deus está permitindo isso? Não. E ela estava lá de pé, em silêncio, porque só uma mãe que perdeu um filho pode entender qual foi a dor de Nossa Senhora ali aos pés da cruz. Enfim, o silêncio de Nossa Senhora. Então, são muitas virtudes de Nossa Senhora. São Luís fala, acho que de sete ou é dez, alguma coisa assim, Santo Afonso também fala, mas nós poderíamos dizer que Nossa Senhora tem nela todas as outras virtudes, nós poderíamos dizer. Então, nela estar todas as virtudes. Então, é até meio difícil a gente ir colocando virtude por virtude. A obediência de Nossa Senhora, por exemplo, até isso o Santos explica, quando foi para pegar o menino e fugir, por que que o anjo não falou diretamente com Nossa Senhora, mas falou a São José, para que ela, enquanto esposa, pudesse também obedecer o esposo, isso é muito bonito, mesmo ela estando acima de São José, pelo amor que ela tinha para São José, ela entendia isso, que São José, eu vou falar isso, o povo pode achar que é machismo, mas isso é bíblico, ela entendia que São José era a cabeça da casa, da família, enfim, então, são muitas coisas bonitas em relação à virtude de Nossa Senhora, às virtudes de Nossa Senhora, melhor dizendo. Aí, daria para ficar a noite toda falando só sobre isso, Só de virtudes, era. Mas vamos continuar aqui as perguntas, aqui parece que faltam 15 minutos, nossa, voou o tempo, né, mas vamos aqui, pediram para falar sobre as aparições de Nossa Senhora, o que que você poderia trazer para nós, para esse tempo, né, os pedidos de Nossa Senhora, o que ela vem trazendo nas mensagens para esse tempo de tanta tribulação, tanta dificuldade, o que que você teria para dizer? Essas aparições de Nossa Senhora, eu vejo naquilo que nós já falávamos, que são o que? Que Nossa Senhora continua trabalhando. Eu não lembro se naquela primeira live que a gente fez, se eu citei sobre isso, mas se citei, eu vou citar novamente. O Santo Curadar diz assim, que nem o paraíso pode gozar tranquilamente em Nossa Senhora, que ela é como uma mãe que só ficará tranquila, descansará no paraíso quando os seus filhos chegarem em casa. Então, sabe aquela mãe que tem um filho que está perdido? O filho está lá na droga, deu uma hora da manhã, a mãe nem sabe onde o filho está, essa mãe não vai dormir, ela fica acordada, mas ela não fica simplesmente acordada, ela fica com uma arma na mão, que geralmente é o texto, rezando. Três horas da manhã um abençoado chega em casa, então a mãe só vai dormir e descansar quando o filho está em casa. Então, Nossa Senhora está no céu assim. E essas aparições dela, exatamente, ela pedindo o quê? Para que a gente se converta, porque ela é uma mãe que não quer que a gente se perca. Então, eu vejo para as mensagens de Nossa Senhora, independente de seja La Salete, Lourdes, se seja Nossa Senhora de Fátima, independente de qual título seja, de qual ocasião que foi, a gente vai ver que em todas essas aparições, o que é que Nossa Senhora nos pede? Para que a gente se converta, para que a gente reze, para que a gente pare de ofender o Nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque ela está preocupada com aquilo que é a nossa salvação. Então, por mais que a mensagem às vezes pode ser meia assustadora, vamos dizer assim, que causa pânico no povo, não. Na verdade, é uma mensagem de amor de uma mãe que ama seus filhos e não quer que seus filhos se percam. Então, ela vem do céu e nos traz essas mensagens, sobretudo pedindo para nós oração, penitência, se converter, porque essa mãe nos quer do ladinho dela lá no céu. Ela já tem o filho primogênito lá, mas ela quer os outros filhos que foram gerados na fé também ao lado dela. Isso mesmo. Resumindo, para que nós sejamos santos, ela só deseja isso. é simples e em uma palavra só a gente resume, mas depende do nosso esforço, né, Elia? A gente sabe que batalhar em busca da santidade não é fácil. Olhando para a vida dos santos, a gente pode perceber isso, como eles sofreram e a gente quer a santidade de uma maneira fácil, né? A gente não quer sofrer, mas não tem outro jeito. E é sofrer, né? Com Nossa Senhora a nossa cruz se torna leve, doce, o caminho se torna mais fácil. E vamos encaminhando então para a última pergunta e depois você pode contar algum testemunho pessoal seu, alguma coisa para finalizar, mas a outra pergunta é o seguinte, como acontece a formação do Exército de Maria? A gente ouve muito falar sobre a consagração, sobre o Exército que está se formando, como é esse avançar de Nossa Senhora sobre o Exército em ordem de batalha? Como que é isso? É, a gente... Eu queria fazer uma ligação em relação a isso mais ao tratado, porque São Luís ele fala que essa devoção à Nossa Senhora ela deveria crescer de modo especial nos finais dos tempos. E o tratado, na minha opinião, né? eu venho estudando o tratado há quase 13 anos, dia 8 de dezembro eu renovo, faço 13 anos de consagração, eu vejo que é um livro de militância. Por quê? Porque São Luís fala de apóstolo dos últimos tempos. São Luís fala de que o escravo precisa ser uma flecha ponte aguda nas mãos de Nossa Senhora para transpassar o demônio. Então, o tratado é um livro de combate. E eu creio que esse reino de Nossa Senhora pode se dar de diversas formas, mas de maneira concreta esse reino de Nossa Senhora se alistar no exército de Nossa Senhora tem acontecido na minha visão, na minha pequena e humilde visão de modo especial pela consagração à Nossa Senhora pelo Médio São Luís. Eu estava pregando um retiro só para consagrados e no momento da oração com os olhos fechados, o Espírito Santo me lembrou uma cena que vi em filmes. Já viram quando a rainha está sentada no trono, chega um soldado que vai ser elevado a um cargo maior dentro do exército da rainha, ele se ajoelha, ele diz algo, a rainha escuta, depois ela se levanta, dão à rainha uma espada, ela impõe sobre o ombro daquele soldado e faz um pronunciamento e elege ele como alguém, vamos dizer assim, importante dentro do seu exército. A moção que me vinha é que é isso que acontece quando vocês que estão assistindo aqui a live vai fazer sua consagração e quando nós renovamos a nossa consagração. Nós nos ajoelhamos diante da rainha, nós fazemos um pronunciamento, a rainha escuta e espiritualmente misticamente falando, embora eu não sou mítico, pelo amor de Deus, tira essa palavra, meu Deus do céu, espiritualmente falando, melhor dizer para não parecer soberbo, ela impõe sobre nós também uma espada e nos elege como cavaleiros da Imaculada para dar a vida, porque o nome que nós conhecemos nesse livro é tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, mas o nome original que São Luís deu foi preparação para o reino de Cristo. Então, nós estamos nos consagrando não simplesmente para ter uma cadeinha no braço e dizer que agora faz parte da modinha, não que eu sou contra a corrente, pelo amor de Deus, sou favorável que use, mas Nossa Senhora está nos chamando para dar a vida, para lutar, para morrer em prol do reino dela e do reino de Nosso Senhor. Então, para que venha o reino de Cristo, dizia São Luís, venha o reino de Maria. Então, eu acredito que essa questão se dá de modo especial pela consagração de modo especial pelo método de São Luís. Isso mesmo. O pessoal está escrevendo aqui, Eli, que precisa fazer o print da tela para poder divulgar para quem não viu. E eu já estava esquecendo. É mesmo. Vamos colocar aqui Nossa Senhora bem pertinho. Então, vamos lá, gente. Pode começar o print, então. Todo mundo bem feliz. Tirem o print da tela e enviem para todo mundo, para os seus contatos. Essa live vai ficar aqui e depois vai para o canal no YouTube também. Está bom? Então, quem está aqui já está falando. Vou rever essa live de novo. Vou rever tudo de novo. E eu também sou uma que vou ver tudo de novo e anotando, pausando e colocando tudo. Porque, senão, essas informações tão preciosas se perdem. A gente precisa se dedicar, escrever. Então, fica aqui a convocação para todo mundo. Assista de novo, pegue um papel, anote tudo, porque dessa forma nós conseguimos gravar melhor as coisas, compreender melhor. Não é, Eli? Exatamente. Olha, Eli, eu louvo a Deus pelo dom da sua vida. nossa, você é muito abençoado por Deus. Olhando para você, a gente consegue ver um filho amado, muito amado de Nossa Senhora. Eu sou muito feliz por ter te conhecido, por Nossa Senhora ter colocado em mim muita coisa com você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que as batalhas são grandes, mas com Nossa Senhora a gente vence tudo isso. porque nós somos soldados, guerreiros, que estamos aqui para dar a nossa vida. Então, Nossa Senhora nos ajuda. Com certeza. Amém. Às vezes, é mais a bondade sua dizer tudo isso. e Nossa Senhora e Nossa Senhora sabemos, porque eu acredito que por mais que os santos escreveram coisas admiráveis sobre Nossa Senhora, eu acho que é impossível falar realmente quem é esta Augusta Rainha do Céu. Isso mesmo. Olha, a gente tem ainda uns cinco minutinhos, não é, pessoal? Me falem aí. No meu relógio são... faltam mais ou menos cinco minutos. Você tem algum testemunho, alguma coisa que você queira contar para a gente, para a gente finalizar? Ah, eu queria contar, um dia eu fui pregar em um lugar e sempre eu consagro as minhas pregações à Nossa Senhora para que todas as graças venham por meio dela, né? E eu fiz uma pregação nesse encontro sobre o sacramento da confissão e no final do retiro um senhor me abraçou chorando e disse que queria me agradecer porque ele se confessou quando tinha dez anos para fazer a primeira comunhão e ele estava com sessenta e um anos e ele tinha se confessado novamente naquele dia. Então, tinha cinquenta e um anos que aquele homem estava no pecado e que não se confessava, que não comungava, mas que pelas mãos de Nossa Senhora depois daquele dia esse homem se confessou, né? Eu acho esse testemunho assim bonito e forte porque os maiores milagres é quando uma vida se converte, uma alma se converte, né? Então, esse foi um dos testemunhos assim, bem interessante, né? Um outro foi um amigo meu que nós andávamos juntos quando eu era do mundo e ele com vinte e seis anos ele teve um AVC paralisou o lado esquerdo e eu tinha um pouquinho de uma água que veio lá de Lourdes, né? Um amigo meu viajou, foi lá na fonte milagrosa e me trouxe um pouco dessa água e eu usava em ocasiões que eu sentia no coração que deveria usar. Então, esse menino pediu para que eu fosse na casa dele, rezar por ele fui com a comunidade, levamos violão, rezamos um texto, no final fiz uma pregação e fui rezar por ele e eu peguei essa água lá da gruta de Lourdes e fui passando, né? Perguntei para ele, qual o lado você não mexe? Ele foi o lado esquerdo. E daí passei fazendo o sinal da cruz e ele voltou todos os movimentos. Então, assim, são vários testemunhos, né? Em relação à Nossa Senhora. Louvado seja Deus que nós possamos ter outras oportunidades, né, Hélio? De marcar outras lives. Com certeza. Sempre nos enriquece muito. O pessoal está falando aqui, esquece o horário, joga fora o relógio, o pessoal está querendo que continue, mas aqui no Instagram a gente tem uma hora, né? Uma hora. Então, vamos então finalizando porque daqui a pouco vai parar aqui sozinho. Mas, enfim, Hélio, agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Estou aqui sempre à disposição. Precisar desse inútil escravo em Nossa Senhora é só falar. Ah, eu vou te chamar muitas vezes. Pode esperar, viu? Então, vamos finalizar com a Ave Maria. Eu puxo e você responde. Pode ser assim? Com certeza. Ótimo. Pode ser. Então, vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigada. Ah, eu só vou deixar um recadinho aqui para o pessoal. Muita gente está perguntando se eu tenho um grupo no Telegram, no WhatsApp, que fale sobre Nossa Senhora. Nós teremos um grupo que vai ser aberto dia 11 de novembro, tá? Eu vou avisar vocês depois. E o Hélio tem um grupo onde ele posta várias formações, né, Hélio? Até eu estou lá no grupo, no Telegram. Então, Hélio, se você quiser deixar depois o link para o pessoal entrar, não sei como é que funciona, a gente, eu coloco nos meus stories também, para o pessoal continuar acompanhando e se formando, porque isso é tão rico, tão bom, né? Ah, ok. Eu posso colocar nos meus stories, né? Isso. Aquela função, arrasta para cima, eu ponho lá. Isso. Isso. Então, fica dado o convite aí, o recadinho, tá bom? Então, é isso. Que Nossa Senhora acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão para todos vocês. Salve, Maria Imaculada. E amanhã, sete horas da manhã, estaremos aqui no Instagram rezando o Santo Terço. Todos juntos. Todos estão convidados, tá bom? Hélio, muito obrigada. Amém. Santa noite. Salve, Maria. Até uma próxima, se Deus quiser. Amém.